ae galerinha que curte o canal ferramentas e dicas professor marinho na área vídeo aula ao vivo hoje para turma da refrigeração vou assinar vocês a testarem esse componente aqui protetor térmico esse redondozinho aqui para ar-condicionados e geladeira e esse daqui para compressores de geladeira eu vou ensinar a vocês o passo a passo como testar esse protetor térmico de antemão garalinha esse curso é um curso prático parte teórica vocês estudem nas apostilhas em outros vídeos e façam os cursos façam o curso também básico de eletrônica que vai precisar quando for trabalhar com uma placas eletrônicas galerinha então vamos lá esse protetor térmico ele tem por finalidade proteger o sistema de refrigeração o nosso compressor reconstituído de uma lâmina aqui com uma pastilhinha tipo ptc ambos que quando aquece ela separa os contatos desacionando os contatos e não passando corrente nem tensão com o compressor qualquer sobrecarga que aumente a amperagem ele superaquece e a pastila ptc tipo ptc desarma os contatos e ao esfriar retorna aos contatos energizando novamente o nosso compresso então galerinha eu vou ensinar vocês a testar com o multímetro digital colocamos na escala de resistência ômica bip sonora testar primeiro esse daqui nossos compressores de geladeiras colocamos uma perna da ponta de prova no terminal e a outra onde é conectada no borne do compressor e vocês estão vendo que está bipando mais uma vez indicando que está bom eu vou testar um ruim para vocês verem gente que não bipa esse aqui está ruim e não bipa não passando continuidade ruim não bipa testar mais uma vez o bom que bipa então galerinha essa é a maneira simples e prática de testar nosso nosso protetor terno desse modelo também é o mesmo sistema colocar uma ponta aqui que vai para o nosso compressor e a outra para o do borne vocês estão vendo que está dando o bip indicando que está passando a resistência e ele está bom então galerinha essa é a maneira simples e prática de se testar o nosso protetor terno de ambos os modelos no teste digital na escala na escala de continuidade e resistência ômica bip sonoro bip bom não bip ruim e vou ensinar vocês também a testar no testezinho de bancada a lâmpada série já está aqui já conectada a nossa lâmpada só vou botar aqui para a gente testar para vocês testar logo esse redondozinho para vocês verem bom no pino da rede e no pino que vai para o compressor bom o pino que vai para o compressor e o pino de entrada de tensão acendeu bom agora vou testar o ruim não tendo continuidade não acende ruim não acende bom acende então galerinha essa é a maneira simples e prática de se testar nosso protetor térmico esse protetor que tem por finalidade pode proteger nosso compressor de uma sobrecarga superaqueceu aumentou a amperagem do compressor por algum defeito ele desaciona a corrente do motor a corrente elétrica do motor então galerinha professor Marinho espera ter ajudado esse curso é um curso prático gente é só para conserto é dia a dia para consertar em casa ou ganhar uma michaista então galerinha a parte teórica a parte teórica vocês estudem nas apostilhas quem gostou dá um like se inscreve no canal faz um comentário e compartilha o vídeo não pule os anúncios que os anúncios é o patrocinador do canal que vem a michazinha no final do meio e assiste os vídeos até o final fui galera é nóis tchau